Olá, galera! Aqui é a Rei Fazer o Game divertido pra vocês, meu povo, aqui na casa da Béia Scary Teacher. Ela mesma, gente, da última vez. Eu fiquei chocada, galera, porque a gente descobriu um bug incrível aqui no capítulo 2, na fase do Rat Attack, no final do vídeo. Por isso que eu sempre falo pra vocês, fiquem até o final. No final do vídeo, a gente foi tentar trollar ela sem energia pra descobrir algum bug e deu um super bug muito maluco. Quem perdeu, corre aí pra ver. Bug na fase do rato, beleza? E hoje a gente vai tentar aqui na Competition Time, galera, que é na música, né? Na fase da música da professora movada. Como a gente vai tentar nessa fase da competição de música, eu vou deixar de palavra secreta, nada mais, nada menos que música. As primeiras pessoas a comentarem música vão ganhar um belo coração, mas tem que deixar também o quê? O quê? Um likezão, meu povo. Vocês já sabem, é só deixar o likezão aí, se inscrever no canal, ativar o sininho, beleza? Vamos descobrir bugs incríveis? Fiquem aí até o final e bora pro game. Bora lá, galera, gente. Eu tô amando esse quadro aqui no canal da gente descobrir os bugs, né? A gente descobre bugs incríveis sem nem esperar. O último bug, nossa, foi muito top, galera, e eu espero que eu consiga descobrir um bug tão top nessa fase daqui. Galera, você conhece algum bug que eu não conheço da fase ou de outra fase? Comenta aí que se for da fase eu fixo o seu comentário. Se for da outra fase você pode aparecer no canal. Então, olha só, a gente vai ter que dar um choque na véia. Essa fase aqui é muito simples, galera. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui a armadilha, porque a gente vai testar primeiramente o bug da armadilha, que sempre dá um bug muito maneiro, né? Então, vamos lá. Vamos testar o bug da armadilha, galera. Eita, lelê. A véia tá lá embaixo. E eu lembro que a gente tem que pegar, acho que, uma cola e uma máquina de choque. Tá mandando aqui a gente dar um choque. Aqui não tem cola, mas cadê a máquina de choque? Ali. Beleza. A gente tem que achar a cola, que eu acho que fica lá na outra, pertinho da sala de música, né, galera? Só que eu queria achar também mais uma armadilha. Eu não sei exatamente aonde a véia fica. E eu espero que a gente consiga. Uh, lelê. Cadê a cola? Ô, gente. Eu achava que a cola ficava aqui. Agora, lascou que a gente vai ter que catar a cola. Ô, meu Deus do céu. Onde foi parar essa colinha? Cadê essa colinha? Eita, energia. Deixa eu pegar uma energia aqui. Gente, eu não lembro aonde fica a cola nessa fase. Eu espero que seja por aqui. Cola. Tá difícil, hein, povo? Será que a cola fica lá no... Que a gente precisa colar ela... Deu um choque nela quando ela começar a cantar. Eu lembro que a gente precisa colar ela no microfone. Não basta ter aqui o teaser, né? Taser, sei lá como é que chama isso. A véia tá subindo, galera. Eu tô com medo de dar de cara... Ai, meu Deus, eu já dei de cara com ela. Ai, mamãezinha, socorrinho. Gente, eu não lembro aonde fica... Essa cola daqui. Meu Deus do céu. Acho que eu vou comprar a cola porque... Tá difícil, hein, meu povo? Porque, na verdade, a gente tá aqui, galera... Pra testar o bug, né? Não é pra fazer a fase. Mas eu gosto de mostrar pra vocês onde ficam as coisas. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada lá no... No depósito. Porque, às vezes, a cola tá lá e eu não vi. Se não, eu não faço ideia de onde está essa cola. A gente vai ter que procurar. Mas continuem aí sempre até o final, galera. Porque a gente sempre consegue descobrir uns bugs incríveis. É, galera, a cola não tá aqui. Não tá aqui. Onde pode tá? Que a gente deu uma olhada breve. Porém, a gente olhou tudo lá em cima, né? Vamos ver se, de repente, ela tá aqui por baixo. Onde foi parar essa cola, meu povo? Aqui também não. A véia tá descansando, né? Pelo menos isso. Ela tá tirando um soninho ali. Aqui, será? Não. Bom, gente, como a véia já tá subindo, eu vou direto... Pro porão. Pra gente ver se acha essa cola no porão. Vamos ver. Eu espero que esteja aqui, galera. Mas eu acho que não está. Eu não lembro dessa cola tá aqui. Vamos ver, vamos ver. Tá difícil, hein, povo? Eu jurava que essa cola ficava lá em cima. Naqueles quartinhos lá de cima. A véia tá indo pra onde? Ela tá indo pra sala? Oh, meu Deus. Vai logo, véia. Vai. E agora? Onde a gente vai achar a cola? Eu vou pegar aqui uma diquinha. Vamos ver. Coloque no microfone, beleza. Vamos ver onde tá a cola. É... Ah, não! Gente, eu vou reiniciar aqui pra gente começar da onde a gente parou. Galera, eu vou começar aqui da onde a gente parou. Porque, como eu falei pra vocês, a gente não tá jogando a fase em si. A gente tá criando, querendo achar os bugs, né? Eu tenho quase certeza que a cola ficava lá em cima. Então, eu vou dar uma olhadinha de novo. Porque nada me tira da cabeça que essa cola ficava ali numa das salinhas do campo. Vou esperar a véia entrar em algum lugar. Ela entrou? E eu tenho quase certeza, galera. Será que eu passei direto? Dei uma de ceguinha? Vamos dar uma olhada. Ó, eu acho que era aqui. Não. Não tá aqui. Eu não sei aonde foi parar a cola lasqueira. Que doideira, gente. Será que mudou com a atualização? Galera, eu tô achando que mudou com a atualização. Agora que eu tô pensando aqui. Porque eu tenho quase certeza. Bom, galera. Como a gente tá apenas testando o bug, eu vou comprar a cola aqui rapidinho. Beleza? Ó, comprei a cola aqui. Mas aí depois vocês podem procurar aí na fase. E vamos lá. Porque a gente tá apenas testando bugs. Então, não estamos passando a fase. Eu tenho quase certeza. Galera que joga aí bastante. Que quando atualizou, mudou. Porque a cola, ela ficava ali, galera. Quase certa, hein? Vamos lá. Vamos colocar o teaser. Beleza. Agora a gente vai colocar aqui. A armadilha. E vamos colocar a cola aqui. Tenho quase certeza, galera. Que essa cola mudou de lugar. Porque eu tenho quase certeza. Que a cola ficava ali. Aonde eu fui procurar. Mas beleza. Vamos ver. O que importa é o bug que vai dar. E fiquem aí até o final. Porque a gente vai testar mais bugs. Beleza? Até porque a competition time, galera. Ela é feita de duas partes, né? Tem essa do microfone. E tem uma que explode a bateria. Então, pode dar bugs diferentes. Vamos ver. Se a gente colocou a armadilha no lugar certo, galera. Bora lá. A véia tá se encaminhando. Aonde você escondeu essa cola, véia. A véia escondeu a cola. Muito bem dessa vez. Ó, ela tá indo pra lá. Muito louco isso, né, galera? Porque eu tenho certeza. Sempre fica uma cola ali e uma cola nessa mesa daqui. E não tá. Mas beleza. Vamos ver no que vai dar. Ela entrou. Olha lá, gente. Será que vai dar o bug da armadilha? Olha isso, galera. Deu um super bug. Ela tomou o choque e continuou em pé. Olha isso. Super bug, galera. Vamos dar um replay pra gente ver se vai mudar a fase. Bora lá. Galera, super bug, como vocês viram aí. E agora, ó. Deixa eu ver se vai mudar a fase. Eu acho que vai mudar a fase, hein, galera. Porque essa fase é composta de duas. Uma do microfone e a outra da bateria. Então, vamos tentar da bateria. E eu vou colocar a armadilha bem no sofá da bateria. Beleza? No sofá não, né? Onde bateria tem sofá? Acha alguma coisa pra explodir a bateria. Que é a bomba, né, galera? E aí, a gente precisa também daqueles... Daquelas chavinhas de fenda. Beleza? A bomba, eu acho que fica aqui. Aqui tá o teaser. Ali a bomba. Beleza. Pegamos a bomba. Agora, eu vou pegar... Que eu espero que esteja naquele lugar, né? Que eu acho que era um bug. Não é possível. Onde é que essa cola foi parar? Ela ficava aqui. Eu posso ter passado direto por ela também, né, galera? Não sei. E, ó, vamos pegar aqui. Que a gente vai precisar. Muito louco. Ainda tô encucada com essa cola que sumiu, hein? E vamos lá pra sala de música. Gente, a armadilha, vocês sabem onde fica, né? Tem até uma aqui, eu acho. Eu vou pegá-la aqui. Ou tá do outro lado? Acho que aqui tem uma. Aqui, ó. Beleza. Ah, meu Deus. Joguei fora a outra lasqueira. Pega, Renatinha. Eu tô com espaço. Por que que não tá indo? Ah, agora foi. Beleza, galera. E agora, eu vou colocar no banquinho da bateria dela a armadilha. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu ver se tá bem no banquinho. Galera, não tá bem no banquinho. Tá do lado, hein? Eu quero colocar aqui, ó. Ah, minha nossa senhora, tá difícil, hein, Renatinha? Que eu quero colocar onde ela vai sentar. Eita, Lele, que não foi, hein? Acho que aqui, ó. Deixa eu ver se tá... Bom, gente, eu espero que dê certo. Eu espero que dê certo. Vou tentar jogar pro alto. E vamos ver se vai. Ah, minha nossa senhora, tá difícil colocar aqui no banquinho, hein? Tá vendo, gente? Ele não fica exatamente no banco. Vamos ver se na bateria. Ele tem que ficar no ar, galera. Eu tenho que conseguir colocar ele aqui, ó. Ó, agora foi. Agora foi. Agora foi. Vamos ver se agora a gente consegue abrir aqui. Eu espero que a gente consiga fazer, hein, galera? Vamos lá. Coloquei a bomba. Fechei. Esse daqui tá mais fácil, né? Porque a gente achou os itens. E vamos ver o bug que vai dar, galera. Vamos ver se ela vai explodir e ficar em pé. Vamos ver o bug que vai dar, galera. Olha lá, ela tá chegando. E depois a gente pode testar de fazer sem energia do lado dela pra ver se vai dar algum outro bug, beleza? A gente pode testar sem energia ao lado dela. Vamos ver o que vai dar. Olha lá, olha lá, galera. Olha lá. E agora? Olha isso. Olha isso, galera. Ela explodiu e continuou em pé. Muito bugado, galera. Muito bugado mesmo. Agora vamos testar o bug sem energia ao lado dela pra ver se acontece alguma coisa diferente. Bora lá. Galera, vamos testar o bug e aproveitar que a gente já tá um pouco sem energia, né? Testar sem energia ao lado da veia e vamos ver no que vai dar. Bora lá. Lá vem a veia caminhando batendo palma e dançando. Vamos ver. As músicas que eu crio, galera, são as mais incríveis, hein? Olha lá, galera. Vamos lá. Então agora a gente tem que fazer... Ah, é a mesma fase. Beleza. Explodir a música dela. Beleza. Vamos lá. Já vou entrar aqui pra pegar a bomba. Será que vai dar um bug diferente, galera? Vamos ver, hein? Pegar aqui. Esse daqui, gente, não vou nem comprar porque tá tão perto que seria um gasto de grana, né? A gente comprar. Já vou pegar aqui a armadilha pra eu cair em cima da armadilha, tá, galera? Não é pra veia, não. É pra eu poder cair em cima da armadilha e perder energia, beleza? Vamos lá. Porque depois que eu fizer toda a fase eu tenho que perder a energia pra gente conseguir fazer o teste de sem energia, beleza? Vamos lá, ó. Como vocês podem ver eu já tô praticamente sem energia. Eu quero ficar aqui do lado da veia, galera. Então, ó. Eu vou ficar aqui. Vou abrir. Vou colocar aqui. Ó. A bomba. Ai, minha senhora. Ai, não. Não acredito. Agora vai, agora vai. Vai. E agora eu vou fechar. Ó. Como vocês podem ver, a energia tá indo embora. E é exatamente o que eu quero, galera. E agora eu vou pôr aqui pra eu cair em cima da energia. Vai, Renatinha. Joga. E agora eu caí. Beleza. Tô sem energia. Ai, meu Deus. Ela vai vir. Energia renovou. Vou pôr um pouco mais de armadilha, galera. Ó. Beleza. Agora sim. Agora eu tenho que ficar parada, galera. Pra ela não me ver. Eu vou ficar bem pertinho dela. Pra ver se a gente consegue fazer o bug. Ela tem que chegar aqui em menos de 45 segundos, galera. Senão vai babar o nosso teste, galera. Mas eu acho que ela chega, hein. 38 segundos. Vem, véia. Dá uma corrida aí. Dá um speed. Dá um speed, véias. Dá um speed, véia. Ela tá vindo. Ela tá vindo, ó. Eu vou ficar quietinha, galera. Quietinha, quietinha, quietinha. Olha ela vindo. Olha ela vindo. A gente tá sem energia do lado dela. E vamos ver se vai dar algum bug. Olha isso. Olha ela vindo. Olha. Não, não deu bug. Mas a gente conseguiu trollar ela ali sem energia, né, galera. Eu achei que fosse dar um bug. Porque na fase do rato deu um bug muito top. Mas conseguimos uns bugs incríveis hoje, galera. Então, deixa muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game.